O Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta, parte 70, escrava grega. Antes do amanhecer, despediram-se de Isaac e dos que ficaram em Cicamon e pegaram a estrada novamente. Desta vez, as mulheres Maria, Maria de Alfeu, Suzana, Marta e Madalena, iam à frente com João, Simão Zelote e os primos Tiago e Judas Tadeu. Apontando o Monte Carmelo, Tiago comentou com a mãe. Jesus me prometeu contar um segredo, e se é segredo, não posso te contar. Não me disse muita coisa, mas me fez lembrar a oração de Elias, quando dos profetas do Senhor só havia restado ele. Maria de Alfeu pressentiu algo, e muito apreensiva, não resistiu. Correu até Jesus. O que farás com meu Tiago? Teu segredo parece esconder uma ameaça. Tia, eu o amarei ainda mais. Maria de Alfeu, em lágrimas, foi até Maria. Pede a teu filho que não deixe meu filho morrer. Como pedir isso, se nem a ele peço que se livre da morte? Fazer a vontade de Deus, através da sorte dos filhos, é o martírio redentor, exigido das mães. Não desejarás ver teu filho, semelhante a Jesus, em sua sorte de redentor? Tormento é ver mães separadas dos filhos para sempre. Seu pranto era tão doloroso que todos se aproximaram, e ouviram a mãe falar sobre a maternidade espiritualizada, e se comoveram. Palavras de sabedoria. Já posso ver nossas mães transformadas numa beleza inconcebível, disse João ao imaginar a mãe, amando-o de modo perfeito. Tiago abraçou a mãe. Coragem, mãe. Estás parecendo uma pobre coitada, que não conhece as certezas do reino de Deus. Deveria chorar se eu me tornasse traidor de Jesus, ou o abandonasse. Aí sim. Mas se Deus me ajudar, não te darei esta dor. Quero estar contigo por toda a eternidade. Mais adiante, Jesus quis alegrá-los. Chegaremos a docas antes do sol esquentar muito, e de lá só partiremos no fim da tarde. E amanhã, em Cesareia, chegará ao fim vosso cansaço, irmãs. O carro de Madalena deve estar vos esperando. Aí nos separaremos. Madalena não conteve o choro. Zelote sabia o que sentia. Ela tem medo de não conseguir ser boa longe de ti, mestre. Medo das tentações. Não tenhas medo. Eu nunca retiro uma graça que já concedi. Se não queres pecar, fica tranquila, mas sempre vigilante. Senhor, eu choro também porque Cesareia está cheia dos meus pecados. Terei que sofrer muito ainda. Quanto mais sofreres, melhor serás. Depois não sofrerás mais por dores inúteis. És filha de Teófilo, um forte. Quero te fazer fortíssima. Tenho dó da fraqueza das muito mansas e tímidas. Madalena, eu vou te trabalhar com fogo na bigorna, porque tens a têmpera para isso. Que todos saibam que não serei condescendente contigo. Admito que chores por arrependimento ou por amor. E nada mais. Entendeste? Madalena engoliu o soluço. Aproximavam-se de Cesareia quando um movimento brusco no arbusto os deixou apreensivos. Naquela região havia muitos crocodilos. Mas, para a surpresa de todos, apareceu um rosto feminino. Ela quis fugir, mas desistiu ao ver um carro romano se aproximar. Mas o carro não parou. Através das vestes rasgadas, viram suas costas sulcadas por fortes golpes. Sou síntique, escrava grega de um romano que acompanha o proconso. Ex-escrava de Valeriano? Exclamou Madalena. É um dos homens mais ricos e sórdidos em Israel. Um romano sujo e cruel. A pobre moça estava exausta de ser abusada como mercadoria sem qualquer valor. Não era analfabeta. Conhecia os filósofos gregos que identificavam algo imortal no homem. Com isso, foi se formando nela um sentimento de dignidade capaz de rejeitar os abusos sofridos. Certa noite, o romano espancou-a com o intuito de matá-la. Porém, conseguiu fugir e por cinco dias se escondia naquela moita. Depois, mais calma, perguntou. Tu deves saber sobre o desconhecido que esteve aqui, que fala com escravos e fala sobre a alma. Quero ser instruída e me reerguer. O desconhecido que procuras está diante de ti. Tu, aquele Deus desconhecido da Acrópole? E se inclinou até o chão em reverência. Jesus lhe disse que estava indo à Cesareia, mas que ela esperasse no carro de Marta e Maria, que estava a caminho. O carro, coberto e puxado por dois cavalos, trazia uma mulher de idade, que, aos prantos, correu abraçar Madalena. Era sua ama desde pequena. Emocionada com sua conversão, lhe trazia novas vestes, dignas e simples. Jesus confiou-lhe a jovem síntique até que voltassem. A alta classe dos romanos passeava pela praia à luz de tochas levadas por escravos. Parecia um vastíssimo salão de festas, onde se exibiam literalmente nos pormenores. Jesus passou dignamente, indiferente aos comentários e zombarias. Mestre, tu por aqui, a esta hora? Exclamou Lídia de sua liteira. E logo reconheceu Madalena. Maria, então é verdade o que falam? Maria foi firme. É verdade, sim. Diga a todos que me conheceram que esqueçam o mal que me viram fazer. Dele, eu peço perdão. Mas, Maria, sempre levamos uma vida de privilégios. Não, levei uma vida de horrores e dela saí para sempre. Lídia ainda insistiu. Estás mesmo convencida? Mais que convencida. Estou feliz. E só me arrependo de ter passado tanto tempo comendo lama. Adeus, Lídia. Ao virar-se rápido à procura de Jesus, Madalena esbarrou num rapaz meio bêbado. Ele riu e, tentando abraçá-la, disse, Olha só, esta é tua última loucura, Maria. E, livrando-se dele, ela afirmou, Não, é minha única sabedoria. Logo cedo, pegaram a estrada novamente. Os apóstolos estavam cansados e desanimados. Nem mesmo a bela paisagem os atraía. Mais adiante, alguém comentou, Não entendo por que viemos à cesareia. O mestre não pregou, nem fez qualquer milagre. Judas ironizou. Parece que humilhações lhe agradam. Zelote revidou. Quem mais sofreu foi Madalena. Maria, Maria, será que Maria virou o centro do universo? Só ela sofre? Só ela é heróica? Só ela deve formar-se? Se soubesse disso, viraria ladrão e assassino, para ser alvo de tantos cuidados. Judas Tadeu se enfureceu. Não fiques querendo julgar as obras de meu irmão. Isso é ridículo. Um garoto querendo julgar o mestre. Isso para não dizer uma nulidade, que faz de tudo para aparecer. E começou mais uma pesada discussão com acusações recíprocas. Pedro irou-se. Quando ganhei Marziã, prometi ser mais paternal com todos. Mas não posso me calar. Judas, tu és um perturbado. Adoras criar polêmica e desordem. Eis o que tu és. E tu és o quê, protetor das meretrizes? Sim, protetor da mulher velada, de João de Endor, de Hermasteu, da escrava e de tantos encontrados por Jesus, e que não se pavoneiam, dizendo-se do templo. Porque se o templo é importante, o mestre é muito mais importante do que ele. Pedro gritava tanto que Jesus parou e esperou que se aproximassem. Será que mais uma vez devo dizer que as mulheres vos superam? Não sejais objeto de escândalo aos que se aproximam da luz. E ninguém mais abriu a boca. Próximo capítulo, Noite de Vigília. Noite de Vigília.